Vamos então, com a palavra de Deus, o Moneri ainda continua de viagem. E vai chegar só amanhã. Até ontem pela manhã ele me mandou uma mensagem que estava ali em Chapecó, com o pastor Febroni ali. Então ele estava fazendo meio um giro por tudo aí, né? E está bom, está bom. Deus abençoe. Deus abençoe eles onde passar, e os cultos, irmãos, que possam ser abençoados, os irmãozinhos que ficam pelas fronteiras, pelos interiores, esperando ali um cultozinho, né? E às vezes, quando a gente viaja, o Mauro Aretes foi junto, né? Estava junto. Quando a gente viaja com o nosso pastor, a gente vê, a gente parece que vai, ah, vamos para abençoar os irmãos. Não, a gente é abençoado. Porque a gente vê uma gana, uma vontade de louvar a Deus, uma vontade de ouvir qualquer versículo, qualquer palavra do pastor, qualquer coisa que diz sobre Jesus, sobre a mensagem, sobre o profeta. Que isso nos abençoa, assim, e nos bota, assim, falando, meu Deus, eu estou lá em Caxias, tem culto toda semana. E eu, às vezes, não dou valor, né? E os irmãozinhos, às vezes, demoram um mês, dois meses. Mas se chegar lá, eles estão firmes, mas firmes que... E chega a olhar a gente assim, a gente olha assim e se apavora, assim, com a posição que eles têm. E Deus sustenta. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Então, que Deus possa nos abençoar. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu gostaria de ler com vocês, nesta manhã, o livro de Segunda Crônicas. O livro de Segunda Crônicas, no capítulo 5. Nós vamos ler nesta manhã. Quando nós viemos à casa de Deus, nós cantamos muito aquele corinho, né, Mão Dalton? Um corinho antigo. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Ele derrama. Se nós viemos à casa de Deus numa expectativa de ser abençoado, e de pegar a nossa porção, Ele nunca vai nos deixar sair vazios. Nunca, nunca. Ele vai derramar sobre nós o Espírito Santo dEle e nos encher. E é isso que nós queremos. Saímos numa manhã, ó, vamos dizer, feia dessa, que, aos olhos naturais, chuva, frio, vento, tudo para ficar em casa, quietinho, na caminha, quentinho, e estamos nós aqui. Deus honra isso. Se você veio aqui para buscar a sua benção. Agora, se você vê assim, não, eu vou levantar para cumprir um ritual, eu tenho que ir à igreja, é domingo de manhã, né? Pois é, é perca de tempo. Aí chegar aqui, não vai receber nada, coração fechado, vou ver o que vai dar lá. Não. Chegamos aqui numa expectativa, com certeza Ele derrama da graça dEle, sobre nós. Vamos sair daqui por essas portas, transbordando. É isso. Nosso Deus é Deus, meu irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Segunda Crônicas 5. Esse livro de Segunda Crônicas, ele fala de Salomão. A construção do templo, que era para Davi construir, e Deus falou, não, Davi, tu não vai construir, vai construir o teu filho. Salomão. E diz os procedimentos todos aqui, desde o primeiro capítulo, ele vai dizendo, e até o 5. O 5, na verdade, é uma inauguração aqui do templo, de Salomão. Eu gostaria de ler só alguns versículos aqui, de o que aconteceu, nessa inauguração desse tabernáculo, desse templo de Salomão, que depois de trazer a Arca da Aliança para o templo, de trazer todos os utensílios para o tabernáculo, daquele tabernáculo que tinha no deserto, que Deus mandou Moisés construir, as coisas de Davi, todas as coisas sagradas do povo de Israel, foi colocado dentro desse templo, que Salomão construiu. E quando estava tudo pronto, aconteceu algo extraordinário, e que está nesse capítulo 5, a partir do versículo 12. Vamos ler. Versículo 12. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Azaf, Emã, Egedutum, seus filhos, seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, e com alaúdes, e com arpas, estavam em pé, para o oriente do altar, e com eles, até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando eles, uniformemente, tocavam as trombetas, e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles, a voz com trombetas, e símbolos, e outros instrumentos, músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade, durava para sempre. Então, a casa, se encheu, de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam, os sacerdotes, ter-se em pé, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória, do Senhor, encheu, a casa de Deus. Amado Pai, Tua palavra é maravilhosa, Senhor, e queremos ela, dentro de nós, queremos, Senhor, ela traz vida, ela nos alegra, nos encoraja, manda embora, toda tristeza, Senhor, toda dúvida, todo espírito mal, porque a Tua palavra, é maravilhosa, Senhor, nós podemos ler, podemos saber, todas essas histórias, que tem na Bíblia, mas não queremos, só saber, Senhor, queremos viver elas, queremos que elas, estejam vivendo, dentro de nós, Senhor, por isso, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, queremos que o Senhor, nos fale, mais uma vez, nesta manhã, Senhor, estes irmãos, Senhor, que levantaram de suas casas, Senhor, vieram aqui, Senhor, podemos chamar, nossa casa de oração, o nosso templo, onde adoramos a Ti, Senhor, não para passear, Pai, não para simplesmente, vermos uns aos outros, isso é bom, mas para recebemos, algo de Ti, Senhor, por isso, Senhor, eu me sinto indigno, de estar aqui, nessa posição, de falar algo, da Tua palavra, Senhor, mas pela Tua infinita, graça e misericórdia, fale conosco, Senhor, eu sou necessitado, de ouvir a Tua palavra, meus irmãos, estão aqui, Senhor, com os corações abertos, para receber, por isso, Senhor, pela Tua misericórdia, fale conosco, mais uma vez, Pai, entregamos tudo, em Tuas mãos, Pai, em nome, do Senhor, Jesus Cristo, Amém, Senhor, Amém, Amém, podeis assentar, irmãos, que Deus abençoe, a cada um, Aleluia, louvado, seja o Teu nome, Senhor, eu gostaria, colocar como um tema, nesta manhã, para a gente meditar um pouquinho, e entrar, na palavra de Deus, é, meu tema, nesta manhã, é, a glória, da Shekinah, a glória, da Shekinah, o que é Shekinah? o que é Shekinah, de Deus? Shekinah, é uma palavra hebraica, que significa, habitação, significa, a presença, de Deus, significa, a presença, divina, a glória, de Deus, manifesta, isso é Shekinah, é uma palavra, que aparece, com bastante, frequência, na bíblia, hebraica, indicando, a presença, de Deus, então, onde, que você lê, glória, de Deus, presença, de Deus, nuvem, fumaça, a glória, desceu aqui, desceu ali, isso é Shekinah, é a presença, é tudo, é uma palavra, que não conseguiram traduzir, para português, inglês, para tudo quanto é língua, eles acharam um termo, mais apropriado, a habitação, morada de Deus, Deus desceu, a glória de Deus, desceu aqui, como, como nós lemos, aqui em segunda crônicas, que, a glória do Senhor, encheu, de fumaça, de uma nuvem, que tapou tudo, e a presença dele, uma totalidade, vamos dizer assim, pá, Deus desceu, como cantamos, há, tem anjos voando, neste lugar, não sei se, se a terra subiu, ou se o céu desceu, é isso aí, é o céu descendo, no meio do povo, e é isso, a glória, da Shekinah, é a presença de Deus, no meio do povo, é Deus, habitando, no meio do seu povo, isso é, Shekinah, podemos ver na Bíblia, ela aparece muito, como nuvem, como fumaça, como fogo, como sarsa ardente, como coluna de fogo, o logos, de Deus presente, com o povo, resumindo, Shekinah, então, quer dizer, é tudo, que é Deus, descendo, no meio do povo, é o céu, na terra, isso é Shekinah, nós podemos ver que, que Moisés, foi um homem que conviveu de perto, com esta Shekinah, com essa presença de Deus, e ele pôde ver Deus, face a face, irmão Brana, chega a nos dizer, o nosso profeta, que cada ministro, que, vai falar, da palavra de Deus, deveria ter, essa mesma experiência, que Moisés teve, de ver Deus, face a face, depois vai falar dele, isso que as vezes, a gente vê muitos, as vezes falando bobagem, porque não teve, um encontro com Deus, face a face, e Deus muda, Deus transforma, Deus dá poderes, a um homem, que encontra ele, face a face, e Moisés, foi esse homem, que, que viu, Deus face a face, ele estava, numa ocasião, apacentando o rebanho, do seu sogro, lá, Getro, e, perto do Monte Horebe, e algo, queimou o coração dele, ele subiu, na montanha, e, de repente, ele dá de cara, isso é naturalmente falando, irmão, isso aí não é símbolo, naturalmente falando, Moisés, um homem, que foi criado, no Egito, com todas as faculdades, que poderia ter, teve que sair de lá, fugido, sabia das promessas, de Deus, que ia libertar um povo, matou um egípcio, não era daquele jeito, teve que fugir, senão eles iam matar ele, foi para o deserto, fugiu, encontrou, lá, casou e tudo, e aquilo ainda ficava na cabeça dele, perdeu tudo, e, de repente, ele sobe àquele monte, e dá de cara, com a sarça ardente, pegando fogo, na frente dele, uma arvorezinha pequena, pegava fogo, labaredas, e ela não se consumia, e de dentro, daquele fogo, saiu uma voz, e diz, Moisés, Moisés, eis-me aqui, senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa, é terra santa, eu sou o deus do teu pai, o deus de Abraão, o deus de Isaac, o deus de Jacó, a palavra de Deus diz, que Moisés cobriu o rosto assim, meu deus, eu estou diante de Deus, ele sentiu temor, de ver a presença de Deus, na frente dele, e deus disse, eu tenho ouvido o clamor, do meu povo, ali no Egito, e eu desci, para livrar o meu povo, Moisés, para uma terra boa e larga, que mana leite e mel, e você Moisés, vai descer ao Egito, e livrar o meu povo, Moisés, ah senhor, eu, não, você imagina Moisés, conversando com Deus, naturalmente, você imagina um homem conversando, com uma coluna de fogo, com uma árvore, pegando fogo, e não se consumindo, e não terminando, esse foi Moisés, aquela sarça ardente, era a chequená de Deus, que desceu na frente de Moisés, senhor, eu não consigo, sem nem falar direito, como que eu vou chegar lá, e vou libertar aquele povo, eu até esqueci disso, como é que você lembra disso ainda, aí já passou 40 anos, que eu saí de lá, eu falei, Moisés, a minha glória, vai contigo, a glória, de chequená, estava com Moisés, Moisés falou assim, senhor, se a tua glória, se a tua glória for comigo, eu vou, a palavra de Deus diz, que Deus falou para Moisés, falou assim, eu vou te dar poderes, para você, você será Deus, na terra, como ser Deus na terra, a glória, de Deus, desceu, totalmente, sobre Moisés, deixa eu ler aqui, do nosso profeta, a mensagem, quem dizes, ser este, a partir do parágrafo 121, dizer o que o nosso profeta fala, o que que é essa glória, de chequená, agora, observem, Moisés, a palavra ungida, eu espero que vocês, compreendam, quando eu digo, que ele era o Messias, ele era a palavra ungida, que tinha sido prometida, para aquele dia, Moisés era, vocês creem nisso? Seu povo, tinha peregrinado, quatrocentos anos, em escravidão, e eles seriam tirados, por uma mão forte, e o que ele mostraria, seus sinais, e maravilhas, e Moisés, se pôs ali, aquela palavra, ungida, daquele dia, ele se encontrava, na presença, de Deus, amém, a grande glória, da chequená, em volta dele, todo, cada movimento, que ele fazia, representava Deus, é aí, onde a igreja, deveria se encontrar, agora, correto, ao invés disso, estamos com acesso, de teimosia, de alguma coisa, denominacional, mas Moisés, tinha sido atraído, ele se afastou, e ali, ele estava, aquela coluna de fogo, pairando, ali, naquela saça, e aqui, se encontrava Moisés, ungido, sem dúvida, o homem, nem ao menos, sabia, o que estava fazendo, os símbolos, que lhe foram dados, quando ele, se encontrava ali, com o seu cajado, de pastor, e saber, que isso, ia ser a vara, ia ser uma vara, no deserto, ele, transformou, se em serpente, então, tomou-se, uma expiação, aquela serpente, tornou-se, no deserto, e todas as coisas, que ele fez, elas eram, sinais e vozes, falando ao povo, vejam, havia algo, que tinha, a ver com ele, e Moisés, talvez, nem tenha, sabido disso, nem mesmo, mas ele era a palavra, ungida, daquele dia, ele era, o mensageiro, ungido, assim que ele, era o mensageiro, daquela hora, ele, era o messias, daquela hora, ele, era o ungido, a glória, da Shekinah, tem, que estar, na igreja, deem-me, uma igreja, que esteja, tão completamente, ungida com Deus, que todas as suas, ações, movimentos, sejam assim, diz o Senhor, caminhe, meu irmão, naquela glória, da Shekinah, eu, lhe mostrarei, um messias, ungido de Deus, de pé, sobre a terra, uma igreja, ungida, é a glória, de Deus, de pé, sobre a terra, lá, se encontrava, Moisés, ao lado, da Sassardente, e a glória, da Shekinah, de pé, ali, ungido, ele, mal sabia, o que estava fazendo, mete a mão, no peito, tira, apanha a vara, transforma uma serpente, lança novamente, não importava, o que qualquer outro, dissesse, ele ia fazer, aquilo, e disse Deus, e disse, Senhor, mostra-me a tua glória, e estarei pronto, para ir ao Egito, eu não sou um homem eloquente, eu não, eu não consigo falar bem, mas tu, somente, deixa-me ver, a tua glória, ah, Moisés sabia, que se a glória de Deus, fosse com ele, a vitória era certa, era ganha, ia libertar sim, o povo ali, no Egito, e como libertou, com a mão poderosa, vota poderosa nisso, esse é o nosso Deus, e podemos ver, nesse velho testamento, que essa glória, que essa glória, da Shekinah, de Deus, que essa presença, de Deus, ela quer estar, no meio do povo, ela quer estar, no meio do povo, o tempo todo, desde aquele dia, que foi quebrado, aquele pacto, onde Deus, descia no jardim, para ter comunhão, para ter companheirismo, com Adão e Eva, Deus nunca, vamos dizer, Deus nunca engoliu aquilo, Deus nunca aceitou aquilo, eu falei, meu Deus, eu não posso viver longe, dos meus filhos, é esse companheirismo, que Deus quer conosco, ele descendo, morando, dentro de cada um de nós, Moisés foi, e libertou o povo do Egito, atravessou o mar vermelho, água da rocha, maná do céu, roupas que não envelheciam, sapatos que não terminavam, que Deus é este, que está por perto, e fez o seu, projeto no deserto, como é que nós cantamos isso? Esse era o Deus, por quê? A glória, da Shekinah, estava presente, no meio do povo, no deserto, e Deus chama Moisés no monte, olha isso aqui, êxodo 24, vamos ler, olha que maravilha, êxodo 24, a partir do versículo, 15 aqui, vamos ler um pouquinho aqui, e a gente entender, e a gente ir mergulhando, e a gente entendendo, Shekinah, Shekinah, meu Deus, meu Deus, tem outras mensagens, que o nosso profeta vai falar sobre isso, êxodo 24, a partir do 15, e subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias, e ao sétimo dia, chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem, eu vou dizer uma coisa aqui, qualquer semelhança, não é mera coincidência, o nosso profeta, e o aspecto da glória do Senhor, era como um fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel, e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte, quarenta dias e quarenta noites, na nuvem, isso só aconteceu lá? Você lembra que Deus chegou para o nosso profeta, e disse bem assim, assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo, o nosso profeta um dia, ele foi dentro daquela nuvem, o monte inteiro, o monte Sinai, pegava fogo, o povo embaixo olhava assim, meu Deus, o que está acontecendo lá em cima, o monte inteiro brilhava, foi lá, foi como no monte, que o nosso Deus, como o Isés falava, quando ele desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava, brilhava assim, ele desceu assim, pegava fogo, em certo momento, ele tinha que cobrir assim, de tanto que era a presença de Deus, naquele homem, quer ver, só para você entender, por que que Deus falava com Moisés, Deus falava ali, e envia os profetas, porque Deus quer, estar no meio do povo, ele quer estar conosco, irmão, no 25, então falou o Senhor Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, que traga uma oferta alçada, de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarei a minha oferta alçada, e esta oferta alçada, que tomareis deles, ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmezim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugo, madeira de cetim, azeite para luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para incenso, pedras sardônicas, pedras de engaste para efode, e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo, o que eu mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo, o fareis, Moisés, faz isso, faz isso, que eu não aguento ficar longe do meu povo, eu preciso descer, eu tenho que descer, no meio deles, desde o princípio, desde a queda, ali para cá, quando Deus perdeu essa comunhão, com o povo dele, ele buscou o tempo todo, estar no meio do povo, estar com o povo, tendo comunhão com o povo, por isso ele falou, que Moisés constrói um tabernáculo, para mim, que eu tenho que descer, que eu não aguento mais ficar longe, Deus queria, habitar no meio do povo, a chequinar de Deus, no tabernáculo, tabernáculo prontinho, no deserto, ex do 40, versículo 34, e então, a nuvem cobriu a tenda, da congregação, e a glória do Senhor, encheu o tabernáculo, e de maneira, que Moisés, não podia entrar, na tenda da congregação, porquanto a nuvem, ficava sobre ela, e a glória do Senhor, enchia o tabernáculo, quando, pois, a nuvem se levantava, de sobre o tabernáculo, então, os filhos de Israel, caminhavam, em todas as suas jornadas, e se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia, em que ela se levantava, porquanto a nuvem, do Senhor, estava, de dia, sobre o tabernáculo, e o fogo, estava, de noite, sobre ele, perante os olhos, de toda a casa, de Israel, em todas as suas, jornadas, a coluna de fogo, a chequená de Deus, a glória do Senhor, a presença do Senhor, o tempo todo, com os filhos de Israel, no deserto, esse é o nosso Deus, que fez um projeto maravilhoso, no deserto, e Moisés, por isso que eu digo, a valentia do jovem, de qualquer um, de se colocar à disposição, de Deus, e fazer o trabalho, para Deus, e dizer, Senhor, eu não sou nada, eu estou aqui, eu dependo da tua glória, ele sustenta, pode ter certeza, que ele sustenta, não tem inferno, não tem diabo, que vai parar, um homem, que é levantado, por Deus, por Deus, é isso, por quê? porque a glória da Shekinah, está com ele, a presença dele, irmão, Deus é demais, Deus é maravilhoso, é Deus querendo, o tempo todo, ter comunhão com o povo, ter intimidade com o povo, ter uma relação de amor, com o povo, com o povo dele, com a noiva dele, ele está ansioso, para um casamento, com quem? Comigo? Com você? Não estamos nós, ansiosos também? Porque ele está, ele está fazendo de tudo, ele revirou o universo, ele virou tudo de perna, para o ar, para te resgatar, para te ter para ele de novo, meu Deus, é de volta, para o jardim, é de volta, para o jardim, é isso? É isso que ele quer? A única coisa que ele enxerga, é isso? E ele falou, onde estiver, dois ou três reunidos, em meu nome, o quê? Eu estou no meio deles, não tem um povo que clama, um povo que verdadeira, diz, Senhor, eu preciso de ti, ele, ele desce, ele desce, ele liberta, ele cura, esse é o nosso Deus, meu irmão, não é um Deus morto, é um Deus que chegamos aqui, ele está num canto, numa estátua, está ali, a coluna de fogo, a chequená baixou, o nosso profeta, que maravilha, tá, aquela chequená, está onde agora? se ficou só registrado numa foto, isso é história, história, e história antiga ainda, oh Deus maravilhoso, e foi assim o que nós lemos, no começo, no tempo de Salomão, achei que nada é seu, enquanto estavam louvando, enquanto estavam glorificando, a Deus, que ele é maravilhoso, que ele é bom, que ele é libertador, a palavra de Deus diz, que ele habita no meio dos louvores, ele desce, oh, aleluia, glória a Deus, teve um profeta, profeta maravilhoso, quer ver? o profeta Isaías, viu essa glória, essa chequená, e mudou, a vida desse rapaz, Isaías capítulo 6, aleluia, glória a Deus, Isaías capítulo 6, vamos ver, desde o comecinho, no ano, em que morreu o rei Osías, eu vi, ao senhor assentado, sobre um alto, e sublime trono, e o seu secto, enchia, o templo, o templo, o seu secto, é a comitiva, é o céu, e enchia, tudo, tudo, tudo que é Deus, Isaías contemplou, os serafins, os serafins, estavam acima dele, cada um, tinha seis asas, com duas, cobriam o rosto, com duas, cobriam os pés, e com duas, voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas, se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça, e então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, ah, meu irmão, é assim que acontece, aconteceu com Moisés, aconteceu com muitos outros profetas, falou, senhor, eu vou morrer, eu não consigo, imagina esse jovem, todo atrapalhado, todo errado, e ter uma visão dessa, descer na frente dele, ele, ai de mim, vou morrer, acabou, eu vi o senhor, o senhor dos exércitos, mas um dos serafins, voou para mim, trazendo na mão, uma brasa viva, brasa viva, isso para nós representa o Espírito Santo, uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz, e com ela, tocou a minha boca, e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado, é isso que o Espírito Santo faz, depois disso, ouvi a voz do senhor, que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, então disse eu, eis-me aqui senhor, envia a mim, é isso que o Espírito Santo faz, você diz, não, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu tenho medo, eu tenho não sei o que lá, não sei o que lá, mas quando o Espírito Santo, a brasa viva do senhor, toca na sua boca, nos teus lábios, entra dentro do teu coração, você não consegue segurar aquilo dentro de si, aí a seara é grande, tem poucos dos ceifeiros, e o senhor falou, eu preciso de alguém, tem algum voluntário aí? Eu, envia-me a mim, Isaías, mas há pouco tempo, tu disse que estava tudo errado, que ia morrer, pois é, mas eu fui queimado com a brasa do altar, é isso, é isso que a glória da Shekinah faz, com cada crente, com cada um, que sente, realmente, a presença de Deus, a glória de Deus, porque a glória de Deus, a brasa do altar, ela transforma, ela muda, a vida da pessoa, ela muda, o jeito de andar, ela muda, o jeito de falar, é isso, irmão, é a verdade, nua, e crua, sem tapear, como nós falamos, sexta-feira, não adianta nós andarmos, enganando a nós mesmos, não, não, eu quero a tua glória aqui, Senhor, na minha vida, eu quero que o Senhor manda, o serafim, trazer uma brasa do altar, e me queima, me queima com brasas vivas, Senhor, porque eu sou um homem, uma mulher de lábios impuros, e eu não consigo olhar para a tua presença, para a tua glória, que eu vou morrer, é isso, meu irmão, a glória de Deus, é isso, a glória de Shekinah, transforma vidas, liberta, sara, dá alegria, no momento de lutas e provas, você dá glória a Deus, você glorifica Ele, você diz que Ele é maior, que Ele sabe de tudo, todas as coisas estão nas mãos dEle, a minha vida está nas mãos dEle, mas por que tu está passando isso, por quê? Porque Ele tem o melhor para mim, alguma coisa, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, mas a palavra dEle diz que todas as coisas contribuem para o meu bem, é isso, quem está na glória de Shekinah de Deus, é isso, e o próprio profeta Isaías profetizou sobre essa Shekinah, que essa Shekinah viria na terra, como, mas não está vindo? não, essa Shekinah vai andar em dois pés, na terra, essa glória de Deus, vai ser cumprindo um plano de redenção de Deus, que essa Shekinah vai se tornar carne, mas é, 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 eis que de uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será seu nome Emmanuel, a glória de Deus aqui, presente, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, Isaías 9, logo na frente, 6, logo na frente, e já começou a, a botar as coisas no lugar, um dos maiores profetas, que Deus levantou no Velho Testamento, Isaías, irmão, isso é demais, né, glória a Deus, maravilhoso, a palavra de Deus, é demais, é maravilhosa, mas como, Jesus Cristo em dois pés, é, é isso aí, outro também que eu gosto aqui, é o, o nosso irmãozinho, Joãozinho, São João, São João, capítulo 1, que nós conhecemos, né, São João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, nele, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam, a glória da Shekinah andando em dois pés na terra, e muita gente não viu, em versículo 14, ele diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, nós vimos a sua glória, oh, meu irmão, João sabia muito bem do que estava falando, ele era íntimo de Deus, Jesus amou João de tal maneira, e João amou Jesus de tal maneira, e ele disse assim, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, e cheio de verdade, andando em dois pés, na terra, Deus já estava se sentindo assim, eu consegui chegar um pouquinho mais perto, eu estou andando, eu estou tocando nos meus filhos, eu estou curando, eu estou libertando, a ponto de uma mulher só tocar na orla do vestido dele, e ele sentia, ele dizia, quem me tocou? Fui eu, Senhor, tua fé te salvou, você está curada, a glória da Shekinah andando, em dois pés sobre a terra, em dois pés sobre a terra, mas eles não viram, eles não compreenderam, eles não puderam ver, e o crucificaram, e rejeitaram, e ali no Calvário diz, Senhor, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem, eles não viram, não entenderam, eu desci para ter comunhão com eles, para abraçar todos, João João falou isso, Joãozinho falou isso aí, São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna, Pai, perdoe eles, não estão entendendo, mas Senhor, nossa, tua vontade, tua vontade, rasga aquele véu, de alto a baixo, ele disse, tudo, está, consumado, e desde aquele dia, esse tabernáculo no deserto, tempo de Salomão, foi rasgado aquele véu, assim, de alto a baixo, para que toda a humanidade, tivesse livre acesso, a glória da Shekinah, e já se passaram mais de dois mil anos, esse caminho livre, acesso a ele, e muita gente ainda não vê, a gente ainda não compreende, como o nosso profeta diz, estão crucificando o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, há uma voz ecoando, uma vez conversando com o pastor Neri, eu pensei, meu Deus, como que o mundo não vê, às vezes, por causa de um milagrezinho, alguma coisa, a igreja católica mesmo lá, quer fazer do camarada ali, não que não seja milagre, mas pega aquele milagre, vamos virar, ele vai virar um santo, então nós, foi provado que, aquele milagre, aquele é um santo, agora pode orar, e pedir as coisas para ele, e eu fico pensando, meu Deus, como o mundo não pôde ver, aquela campanha, aquela campanha, uma das maiores campanhas, que já teve, de cura divina, no planeta, 300 mil pessoas reunidas, onde, onde o próprio prefeito da cidade, ligou para o profeta, falou assim, olha, olha do lado da janela aí, teu apartamento, do hotel aí, vejo o desfile, de caminhões, e caminhões, de muletas, cadeira de roda, por que que isso, não está estampado, em todos os jornais, por que que quando fala em milagre, quando fala de presença de Deus, não mostra isso, eles não vêem, a glória da Shekinah, de novo na terra, ah, mas é um homem muito simples, mas Deus, pela sua graça, meu irmão, permitiu que ficasse fotografado, a coluna de fogo, e ninguém nem aí, e é Deus querendo ter companheirismo conosco, é Deus tendo companheirismo com a igreja dele, e muitas vezes nós não damos valor, como aquele povo, dois milhões no deserto, vendo toda essa glória no meio deles, todo esse poder, o céu descia naquele deserto, e ele só murmurava, só reclamava, está consumado, pai, a partir da cruz, temos livre acesso a ele, podemos entrar em Jesus, velho adentro, e a palavra de Deus diz, se vocês não entrar em mim, vocês vão morrer, agora pode vir, antigamente era só os sacerdotes ali, que podiam entrar lá dentro, no santíssimo lugar, não, não, aquilo foi escancarado, vem, vem, vem todo mundo para aqui, vem todo mundo, vem todo mundo, porque ficar do lado de fora, vocês vão morrer, mensagem velho adentro, nosso profeta fala assim, mas o homem, que andou além daquilo, e entra quando o mundo está fechado, quando o véu cai ao seu redor, sobre as asas, cobridoras dos querubins, e a grande glória da Shekinah, sobre estes, isso nunca enfraqueceu, meu irmão, nunca se apagou, e o homem que vive na presença de Deus, sobre o véu, ele vive na glória da Shekinah, não se importa com as tempestades, não se importa se elas são impiedosas, ou as nuvens, ou se a lua não brilha, e as estrelas não brilham, quando os cartiçais se apagam, isso não tem importância, ele está vivendo na glória da Shekinah de Deus, sobre o poder do Espírito Santo, ele não se apaga à noite, ela não se apaga, essa glória não se apaga, é uma espécie de luz mística, espécie de luz, que brilha suave, e o crente em repouso, caminha dentro do véu, a glória da Shekinah, onde estava a panela do maná, onde ele come diariamente, nunca se apaga, ele come do maná de Deus, da palavra de Deus, aleluia, todos os dias, ele não tem nenhuma preocupação com o mundo, tudo se foi, tudo foi solucionado, Deus está sobre ele, ouvindo, sua oração, respondendo sua oração, não apenas isso, mas ele está vivendo, bem na presença do rei, Deus, na glória da Shekinah, cada vez, que qualquer coisa, começa a se levantar assim, ele não poderia chegar até ele, nada chega, a um cristão, a um eleito, algo mal, se ele está nessa glória da Shekinah, não, não chega, ele não ouviria aquilo, ele não ouve conversas, michões, papo furado, doutrinas erradas, não, por quê? Porque ele está na glória, da Shekinah, nada abala ele, faça sol, faça chuva, o Senhor Jesus Cristo é o maior, ele é meu Deus, ele não poderia, os lamentos do mundo, estão do lado de fora, se você alguma vez, entra em Cristo, meu amigo, em um lugar, onde o mundo está morto, ou se seus filhos, estão dessa forma, ou sua mãe está daquela maneira, se seu pai disse dessa maneira, ou se seu pastor, disse daquela maneira, se o médico disse, não importa, você apenas vive, na glória da Shekinah, andando e vivendo, na presença do rei, cada dia é doce, em sua alma, oh, puxa, tudo está bem, tudo está bem, não há nada que possa te fazer mal, oh, que lugar, que lugar, você é maravilhoso, meu irmão, oh, aleluia, uma noiva, transbordando, de azeite, você sabia que é essa, que vai no rápido, quando ela tiver, tá, quando ela tiver, mais ou menos assim, quase cheia, não, mas se ela tiver, um pouco menos, também dá, não, 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 quando ela tiver, transbordando, cheia, 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 cheia da glória da Shekinah, é essa noiva, que Deus vem buscar, o avivamento ali, como diz por aí, com sangue saindo nos olhos, com o rosto brilhando, como Moisés, que o mundo olha para você, e olha assim, e diz assim, aquele ali é de Deus, aquela ali é de Deus, aquela ali esteve no monte com Deus, por quê? Porque o rosto dela está brilhando, com a glória de Deus, com a presença de Deus, é isso, ei, glória a Deus, aleluia, segura isso, meu irmão, mensagem, o desvelar de Deus, desvelar de Deus, 232, por aí, vamos em diante, vamos ler, olha o que o Mombra na fala, que coisa mais linda, mais maravilhosa, comida de eleito, ela está hoje, também, ela é chamada, de um bando de santos roladores, fanáticos, é, essa igreja que está na glória, mas eles não sabem, o que está escondido, ali de trás, isso é que eles não sabem, está vendo? Então, quando Deus, com misericórdia, rasgou o véu, para que eles, para eles verem, eles estavam tão envolvidos, em suas tradições, que eles, isso está escondido deles, até mesmo o dia de hoje, é o que disse João, se fez carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós, a glória de Deus, e eles não viram, o mesmo é agora, a glória, o poder do Espírito Santo, a glória de Shekinah, que vem sobre o crente, agora, eu quero dizer, o verdadeiro crente, que faz com que as obras de Deus, e a fé, entrem nele, para crer na palavra de Deus, e isso está todo escondido, daqueles olhos, eles dizem, essas coisas já passaram, você veja, eles ainda estão vivendo, de trás do véu, estão no mundo, estão ali, não é que estão lá no mundo, às vezes, estão dentro da igreja, meu irmão, eles dizem, não, isso aí já, isso aí foi para aqueles lá, isso aí é quando é novo, convertido, isso aí é quando não sei o que, isso aí não, uma vez foi assim, mas agora não, agora estou mais sabido, agora eu evoluí, agora eu vi mais a mensagem, Deus não muda, Deus não muda, meu querido, ele não muda, vocês não estão mais de trás, daquele véu, pequeninos, Deus tem se apresentado, bem à vista de vocês, Deus tem se apresentado, bem à vista de nós, a glória da Shekinah, oh Deus maravilhoso, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, note, o velho templo tinha, a glória da Shekinah, e a luz da Shekinah, sobre a palavra, a palavra é a semente, ela produzia os pães, da proposição, para os crentes somente, o sangue, também estava, sobre o pacto, e o sangue, é a água, a água, que dá vida ao grão, o trigo, a semente, o qual é a palavra, como Jesus disse, como Moisés, levantou a serpente de bronze, e então, novamente, ele disse, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu filho, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, Moisés feriu a rocha, no deserto, para trazer, para trazer a rocha, para trazer, e salvar o povo, o perecedor, ou trazer água, Deus feriu a Jesus, para trazer o espírito, para fora dele, para um povo, o perecedor, o sangue, veio dele, o que é, a água, da lavagem, pela palavra, o que é, a água, traz, vida a semente, e isso gerou, a glória de Shekinah, que brilhou, sobre a palavra, o que produziu, os pães da proposição, e os pães da proposição, eram apenas, para um povo escolhido, hum, hum, isso mesmo, amém, e a congregação diz, amém, agora, penetrar o véu, através do véu, para dentro, da sua presença, onde a palavra está, não credo, não doutrina errada, não conversinha de homem, acabou e dormir, vamos dizer assim, não, não é isso aí, é a palavra de Deus, de verdade, a palavra, ali dentro, ver a glória da Shekinah, a Shekinah, o poder, o Espírito Santo, brilhar, sob a palavra, gerar a promessa, mostrar que você está, de trás do véu, amém, amém, e amém, e o Mombana, eu acho que, nessa hora, eu acho que está meio, 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 um pouco fora, está meio, transtornado, assim, da glória de Deus, ele começa a cantar, tenho atravessado os véus, rasgado, onde a glória nunca falha, hum, 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 aleluia, aleluia, estou vivendo na presença do rei, tenho atravessado o véu, rasgado, onde a glória nunca falha, eu estou vivendo na presença do rei, hum, oh Deus, Deus maravilhoso, a velha pele de texugo, denominações, está derribada, eu tenho atravessado isso, para a glória da Shekinah, eu vejo a palavra, eu vejo a coluna de fogo, se movendo, eu vejo a palavra manifestada, o que ele disse que faria, nesses últimos dias, eu vejo crescendo, eu vejo os filhos comendo, aquele pão de Shekinah, que vem do amadurecer, dessa palavra, os que creem nela, amém, que hora maravilhosa, em que estamos vivendo, meu irmão, veja, a glória Shekinah, estava sobre a palavra, e ali embaixo, estava o pão, e ali estava o sangue, oh glória a Deus, o espírito da vida, a palavra, é isso, ela tem que estar vivendo, nessa noiva, nos últimos dias, e não vivendo frio, morno, não, pegando fogo, transbordando, é essa noiva, que vai no rapto, as outras não, as outras cinco, meu Deus, é verdade, mas não tem azeite, vou caçar, ah, vai caçar, com seus pregadores, pastores, que tem, vamos agarrar eles, vamos esgoelar eles, assim, eu quero azeite, tu não me falou, toda palavra, tu me escondeu, eu precisava, de toda palavra, que saiu da boca de Deus, através do profeta, para esses últimos dias, você não me falou, ah, os pregadores, e pastores, vão, vão passar uma, oh Deus, já estou terminando, mas essa aqui, eu tenho que ler para vocês, ainda nessa mensagem, desvelar de Deus, desvelar o que? revelar, se abrir, é Deus se abrindo, assim, para a igreja, desvelar de Deus, a partir do, do parágrafo 326, segura essa, que essa é boa, nosso Deus é maravilhoso, a luz, da Shekinah, não, ouçam ministros, ministros, eu quero que vocês, ouçam isso, quando uma vez, do lado de dentro, agora eu vou mostrar isso, bem devagar, para garantir, que você entenda, uma vez, do lado de dentro, do véu, sobre a glória da Shekinah, a luz da Shekinah, não toma, a palavra de Deus, e revela, ser, um adivinho, não, não, não adivinha, não deduz, eu estou achando, que o profeta falou, deu entender, deu entender, aqui, não, não é isso aí, é o que ele falou, e deu, agora, se eu não entender, eu não estou entendendo, mas, eu creio, é isso, tem a glória da Shekinah, então, Jesus é um adivinho, não, não é adivinho, como as denominações fazem hoje, telepatia mental, aí vai, Santo Rolador, Beuzebul, a glória da Shekinah, não revela disso, não é isso aí, a glória da Shekinah, é algo muito mais alto, não, 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 mas a glória da Shekinah, ela amadurece a semente que está prometida para esta hora, é, é eleito, é predestinação, mas a glória da Shekinah amadurece a semente que está prometida para esta hora, hora da palavra, mostrando ser ele ainda o lírio dos vales, ele gera aquela semente, o lírio do vale, o pão da vida, o alfa e o ômega, o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é a porção dos crentes, a glória da Shekinah, revela ao crente o que ele é, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não, os dias já se passaram, ele já passou, e ele morreu, está tudo acabado, então amigo, se você crer assim, se você crer assim, você nunca atingiu a glória da Shekinah, como poderia a glória da Shekinah alguma vez, revelá-lo em três pessoas, ou coisa assim, como poderia a glória da Shekinah, alguma vez revelá-lo, como sendo batizado, pai e filho do Espírito Santo, não tem a revelação, quando nunca houve, uma pessoa na Bíblia, batizada dessa maneira, como poderia a glória da Shekinah, limitá-lo a um apóstolo, quando ele, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, está vendo? é aquele homem lá, que está com a palavra hoje, não tem, quem está com a palavra, é o profeta dessa era, ah, mas aquele lá, teve uma revelação, que é assim agora, não existe isso, ah, não, nós temos que seguir, aquele apóstolo lá, que aquele, teve a revelação, que ninguém está vendo, viu agora, como poderia a glória da Shekinah, limitá-lo a um apóstolo, quando ele, é o mesmo ontem, hoje, e eternamente, está vendo? A glória da Shekinah, o manifesta, ela gera a palavra da promessa, diretamente para você, esta é a razão, porque ele, teve que, que velar a face de Moisés, porque nele, estava a palavra, ele velou a Jesus, como um homenzinho humilde, para, para impedir, que eles vissem a Jeová, e ele, vela-se hoje, em vasos terrenos, com a Shekinah de Deus, o lado de fora, se parece um bando, um bando de santos roladores, velhas peles de texugo, porém, do lado de dentro, esconde, a glória, da Shekinah, o que é essa glória, da Shekinah hoje? É penetrar, além do véu, é ver, é ver quem Deus, está pondo, diante de você, ver quem Deus, está pondo, aqui diante de nós, a coluna, de fogo, ele está velado, em carne humana, porém, o que a Shekinah faz? O que isso faz? A semente dos pães, da proposição, a palavra da qual, devemos viver nesse dia, devemos viver nesse dia, por meio dessas promessas, a glória da Shekinah, amadurece aqueles pães, da proposição, faz que isso aconteça, isso faz, pão para o crente, isso estava, nas páginas da Bíblia, ano após ano, a palavra, para esta era, é assim que Deus trabalha, mas o que há, para as denominações, e isso tem uma pedra de tropeço, para as denominações, eles tropeçam nisso, pois é, não é só as denominações, mudou um pouco agora, os grupos da mensagem, também ali, estão tudo, ah, mas por que Alessandro? pá, porque senão não tinha um monte de doutrina, lendo a mesma mensagem, um entende de um jeito, outro entende de outro, 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 tem uma coisa errada, tem que ter uma coisa errada, tem caroço nesse angu, mas o que há, de ser feito, nos últimos dias? O que é revelar? Trazer, o que Malaquias 4, há de fazer? Trazer o povo de volta, para distante daquela pedra de tropeço, derrubar as tradições, e revelar o pão, com a glória da Shekinah, observe, meu irmão, amadurecer, e produzir, bem exatamente, o que ela disse, que ela faria, oh, que coisa, os pães da proposição, para esta era, para a denominação, uma pedra de tropeço, um bando de fanáticos, porém, nós, cremos, isso aí, ah, mas são tudo loucos, então não sei o que, eu creio, porém, agora Apocalipse 10, tem prometido, todos os mistérios de Deus, que tem estado escondido, nas páginas, através, daqueles anos, seria amadurecido, trazidos, na era da mensagem, do sétimo anjo, isso está correto, está correto, irmão, e a congregação diz, amém, o que ele disse, há um ano e seis meses atrás, quase dois anos agora, isso aqui ele estava pregando em, pregada 14 de junho de 1964, um ano, dois anos atrás, um pouco ali, vá lá para Tuxo, esteja ao norte de Tuxo, e um grande estrondo, e o que aconteceria, os selos, seriam abertos, os selos que revelam essas coisas, voltou exatamente, como ele disse, mas parece que tu leu isso de Moisés ali, Moisés foi para o monte, e apareceu a nuvem, ele foi para o meio da nuvem, pois é, é, ah não, mas não é história lá do deserto, não, 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 nesses últimos dias também, teve um Moisés, que foi para dentro da nuvem, e desceu e disse para o povo, meu vulgar, Deus, mandou falar isso aqui, pã 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 pã, pã 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 pã, ei, glória a Deus, men, o que é isso? Mostra que isso, mostra que isso, não pode ser o homem, Isso atinge perfeitamente Simplesmente Tão exato Quanto possa ser Toda vez Que é isso? É a mão de Deus Veja Diante de nós E por que está em um grupinho Velado em carne humana Está velado para o mundo exterior Ele está escondido para o mundo exterior Ele está revelando seus pequeninos Aos que desejam aprender Está vendo? Isso mesmo É para quem vive Na glória Da Shekinah De Deus É esses é que vão ver Meu Deus Eu quero dizer A revelação que ele deve fazer É assim que ela é Mas agora Como Apocalipse 10 está revelado Os mistérios de Deus se manifestaram Se tornaram conhecidos Como o livro dos sete selos Ele prometeu Agora deixe a sua fé Nele Que é a palavra Apocalipse 19 Quando ele vier Ele vai se chamar A palavra de Deus Cavalgando Sobre um cavalo branco E os seguidores dos céus Estarão de trás dele Por isso Rompa O véu Denominacional De educação Rompa O véu Denominacional De tradição Rompa Esses véus Que estão escondendo De você Rompa Esses Véus De orgulho Vocês mulheres Vocês filhas Do rei Atuem como tais Vivam como tais Rompam Todo o véu Não importa O PHD Ou LLD Digam Se você Se for contrário A essa Bíblia Atravessem Esse véu Pois nós Temos Atravessado O véu rasgado Estamos do outro lado Agora Do outro lado E você verá Se você Simplesmente Fizer isso Rompa Com essas Velhas Tradições E coisas E venha Venha ele Venha ele Você o verá De pé O poderoso Conquistador A palavra Da promessa Para esta era Manifestada Você verá O poderoso Deus Desvelado E o verá Bem aqui Entre nós Desvelado O poderoso Deus Não conquistado Por tradições Não, não Doutrinas Não, não Eles Tentarão Escondê-lo Ali atrás Eles tentarão Durante anos Porém o tempo Da promessa Se aproximou Deus levantou Moisés Uma vez mais E ele Libertou Os filhos Dessas coisas E ele ainda Ele não Pode ser Conquistado Os céus E a terra Passarão Mas minhas Palavras Não passarão Ele é o mesmo Ontem Hoje E eternamente A glória Da Shekinah Está aqui Passa o tempo Que for A palavra De Deus Será verdadeira Sempre Podem querer Mudar Podem querer Interpretar Mas a voz De Deus Sempre vai ser Verdadeira Ah, mas Está demorando Demora o tempo Que for Senhor Mas eu Ficarei Com a tua Palavra Eu Esperarei Em ti Senhor Dê isso Vamos nos colocar De pé Oh Deus Aleluia A coluna De fogo Tem se manifestado Uma vez mais Ah, mas É um profeta Muito humilde Ele não Sabia muito Expressar Se expressar Mas é assim Assim foi Com Moisés Assim foi Com qualquer Profeta E o que Aconteceu Depois Aconteceu Que depois Vieram Pessoas Mais sabidas Não Assim A mão Brana Falou De um jeito Muito Não A voz De Deus Para esses Últimos dias É ele É ele É ele Ele é o sétimo Anjo Ele é o último Mensageiro É na voz Do sétimo Anjo Que vai se cumprir Tudo E ponto final É isso Ah, mas é uma igreja Com poder É uma igreja Com poder Mas com uma liderança Com uma direção É assim que funciona É assim que Deus trabalha Deus não muda Meu irmão Vamos viver Nessa glória Da Shekinah Vamos viver Na era Na era do apostolado Estamos a regressar A fé dos filhos Aos pais Alguém Veio restaurar No estado De Indiana Uma casinha No interior Nasceu o profeta Brana E sobre ele A Shekinah Pousou Por isso Senhor Eu quero a tua presença Na minha vida Tu és minha vida Tu és meu abrigo Tu és o meu socorro Bem presente E a tua presença É tudo Que eu preciso Não preciso de mais nada Só a presença dele Na minha vida Vamos cantar E vamos orar A presença de Deus É tudo Que eu preciso Senhor Se eu mereço Não, não mereço Mas tu és maravilhoso Aleluia Vamos viver na glória Da Shekinah Aleluia Se a glória do Senhor For comigo Senhor Tudo bem Aleluia Eu vou Aleluia Glória a Deus Tu és minha vida Jesus És meu abrigo E a tua vontade Senhor E a tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sem ti Não há valor em mim Sou como um vaso de palmo Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A tua presença A tua presença A tua presença É tudo Que eu preciso A tua presença É o meu maior valor Atrai meu coração Senhor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Não posso te tocar Oh, meu irmão, toque nele A glória do Senhor está presente aqui A glória de Deus está presente aqui A glória da Shekinah tem descido em nosso meio nesses últimos dias A coluna de fogo para nos guiar como guiou no deserto Aleluia Tu és minha vida Jesus És meu abril Aleluia E a tua vontade, oh doce Espírito Santo Sem ti não há valor em mim Sou como um vaso de barro A presença dele é tudo É tudo que eu preciso, Deus Oh, Senhor A tua presença É o meu maior valor Atrai meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração És tudo o que mais quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Posso te tocar Você pode pensar Você pode pensar como Isaías Quando viu a glória de Deus descer Talvez você está sentindo no teu coração Na tua alma Isso é verdade Isso é verdade A presença de Deus está aqui sim Mas ai de mim Eu tenho lábios impuros Eu não consigo, eu vou morrer, Senhor Mas não, meu irmão A sinceridade no teu coração O Espírito Santo pode descer E tocar nos teus lábios Nesta manhã E mudar a tua vida Mudar a tua natureza Mudar teu jeito de pensar Talvez você está lutando com você mesmo Por anos, por anos Não é você, meu irmão É o Espírito Santo tocando Dentro de nós É isso Quando Jesus Cristo veio e morreu no Calvário Ele reuniu os discípulos e disse Ó, eu não vou deixar vocês órfãos Eu não vou deixar vocês sozinhos Eu estive com vocês aqui Caminhando em dois pés Eu desci Mas eu vou enviar um consolador Vocês ficam lá no cenáculo Vocês ficam lá E esperem 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 Que eu vou vir morar dentro de vocês Eu quero morar dentro de vocês Eu quero morar dentro de vocês Aí já não foi A glória da Shekinah com o povo, não É a glória da Shekinah dentro do povo É a glória da Shekinah dentro de você, meu irmão Por isso não resista ao Espírito Santo Quando ele perguntar Eu preciso de alguém Quem eu posso enviar Faça como os jovens aí Eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Eu, eu Eu quero a Tua presença dentro de mim, Pai Oh, glória a Deus Aleluia Tem misericórdia de nós, Senhor Não queremos apenas carregar essa Bíblia ou essa mensagem Nós queremos viver ela, Pai Nós queremos realmente viver ela Estar com azeite transbordando As nossas lamparinas Para que possamos ouvir a Tua voz Vamos Vamos pra casa, minha noiva Vamos pro meu jardim Eu quero viver contigo para sempre, minha noiva querida Oh, Deus maravilhoso O verbo se fez carne Habitou entre nós E vimos a Sua glória Como a glória do Senhor E Ele como homem sentiu tudo o que sinto E trocou a minha tristeza Trocou minhas trevas Minha escuridão Pelo Seu paraíso Pela Sua glória Pela Sua chequinar Glória a Deus Aleluia Te adoramos, Senhor Tu és maravilhoso, Pai O verbo se fez carne Oh, Deus obrigado, Pai E entre nós Ele habitou E vimos a Sua glória E vimos a Sua glória Como a glória do Senhor Como a glória do Senhor Ele como homem Ele sentiu-se Sentiu tudo o que sinto Mas Ele trocou Trocou minha tristeza Pelo Seu paraíso Venha para a glória Venha para a glória Venha Ele é o Messia Que em breve voltará Em breve voltará Ele é fiel Ele é fiel Para judeus e para gentil Este é Jesus Este é Jesus O templo está pronto O castiçal aceso, Senhor O castiçal aceso Para o Deus de Israel Para o Deus de Israel voltar Para o Deus de Israel voltar Oh, volta Volta, Jesus Oh, glória a Deus Aleluia O véu já está rasgado Veja a glória dEle Verrei a Sua face Pra sempre ao teu lado Pra sempre ao teu lado Oh, Senhor Obrigado, Pai Te agradecemos a Ti Glória E vimos o Senhor Temos andando em dois pés Aqui na terra E nesses últimos dias O mesmo Jesus Também está andando aqui Senhor Oh, Deus E veio como homem A Tua Palavra veio como homem Nesses últimos dias Tudo que sinto Oh, Deus Oh, Deus Obrigado Trocou minha tristeza Trocou minha tristeza Pelo Seu paraíso Pelo Seu paraíso Volta, Jesus Volta, Jesus Volta, Jesus Volta, Jesus Volta, Jesus O templo está pronto O templo está pronto, Senhor O castiçal aceso A Tua Chequená A Tua Chequená Eu quero ver na minha vida Pro Deus de Israel Voltar Oh, Aleluia 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 Volta, Jesus O véu já está rasgado Verei a Tua face Pra sempre ao Teu lado, Senhor Pra sempre Pra sempre ao Teu lado Aleluia Aleluia Obrigado, Senhor Obrigado, Pai Agora vamos para nossas casas Faz que a Tua glória Vá conosco, Senhor Não retire de nós O Teu Espírito Santo Obrigado, Deus Aleluia É o que nós queremos, Senhor Viver na Tua Chequená Derrama sobre nós, Pai A Tua Chequená, Pai É o que nós queremos Que derrama sobre nós O Teu Espírito Santo A ponto de não conseguimos Ser nós mesmos A ponto de não conseguimos Ficar de pé, Deus E nos prostrar diante de Ti Diante da Tua glória, Pai Diante do Teu poder Ser conosco, Pai Muito obrigado Pela Tua presença e pela Tua glória Por nós podemos ver a Tua glória Por nós podemos ver a Tua glória Através de um homem simples Que nasceu na Tua glória Que nasceu em uma casinha de pau a pique Mas que trouxe uma mensagem Da parte de Ti Para nós Para prepararmos Para aquele grande rapto É o que nós queremos viver É o que nós queremos viver Para Ti, Senhor Muito obrigado Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, Senhor Amém, Senhor Oh, Deus Aleluia